E hoje eu faturo, com certeza, mais de 10 mil reais por mês com a nossa própria empresa, que, na realidade, quando eu fiz o curso, eu fiz para ser consultor. Mas aí, a possibilidade de montar uma empresa junto com o meu filho, hoje eu deixei até, por enquanto, a assessoria um pouquinho mais para frente. Nós estamos trabalhando com a nossa própria empresa e já estamos vendendo as dispensas. E, se Deus quiser, já esse mês de agosto e setembro, já vamos partir para os pregões. Na época, por exemplo, quando tinha feito o curso ainda, o que aconteceu? Nós ganhamos no preço e eu perdi e fui desabilitado na qualificação técnica. Professor, eu vou te falar uma coisa. Antes de eu começar o curso, como eu falei, lá em 2020, o meu sonho era fazer o curso da Viana. Mas, tipo assim, eu achava, caramba, como é que... Porque aquele negócio, tipo um filho, né, com despesas, eu falei, eu não conseguia colocar isso no meu orçamento, eu achava uma dificuldade e não sei o quê. Aí você vai protelando, você vai postergando, vai deixando. Quando eu comecei a participar, a partir da experiência daquela licitação, daquele RDC, que nós perdemos de um milhão e pouco, aquilo despertou. Eu falei, poxa, o que é um valor de um investimento em conhecimento? Sabe o que eu fiz? Usei o cartão de crédito da minha esposa. Nós parcelamos o cartão, fui no cartão de crédito e falou, olha, professora, nem vimos, o que já estava pago, já estava tudo ok e foi o melhor investimento que nós fizemos, entendeu? A gente, por que ficar controlando às vezes, ah, se eu comprometer aqui o limite do cartão, não sei o quê. Nada disso. Quando tivemos a ciência, assim, não, vamos fazer, o momento é agora. Eu já estava abrindo mão de sair da empresa lá e falei, não, não, precisamos. Eu preciso de mais experiência, mais conhecimento, para poder realmente acessar e não acontecer o que aconteceu anteriormente, por falta de conhecimento, porque a gente tinha umas crenças assim limitantes, que falaram, poxa, isso aí é coisa para advogado, é coisa para contador, para quem tem curso superior. Eu falei, eu não tenho curso superior, não concluí o meu curso superior, né? Mas o conhecimento, assim, técnico, a informação, o material de estudo, eu corro menos, como eu falei, eu trabalho hoje na minha própria casa, eu faço meus horários, me programo nos horários das licitações aqui, continuo estudando, volto no curso lá, pego minhas apostilas, continuo me atualizando, porque a gente se precisa, eu tinha onde fica o meu medo antigamente, o pavor, eram os termos jurídicos, os termos técnicos, que ficavam, caramba, como é que eu vou entender esses termos jurídicos, né? E, na realidade, a senhora, numa aula, a gente falou, cara, você não precisa ser advogado, você precisa conhecer as peças jurídicas, né? Você precisa conhecer o básico do direito administrativo, e aí começa a construir isso, vai estudando e vai se tornando normal no seu dia a dia, entendeu? Então, hoje eu já tenho mais segurança, né? Já me proporciona isso, me dá essa flexibilidade de trabalhar da minha própria casa. Então, assim, hoje, eu não trabalho, professor, eu estou com a nossa margem, hoje estabeleci uma margem de 30%. Hoje, qualquer, por isso que eu me posiciono, eu não brigo pelo preço, né? Eu me posiciono ali para trabalhar na nossa margem de 30%, e tem situações que já nos deu muito mais de 30%.